Salve galera, eu sou o Douglas Márcio e estou passando aqui bem rapidinho para dar um recado para vocês. No dia 30 de setembro estarei fazendo um evento em Cajati, que é o primeiro encontro de drones do Vale do Ribeira e conto com a sua presença. Vai estar eu e todos os colegas aqui do YouTube. E o Tio DVD tem um recadinho para vocês. Valeu galera! Fala aí tio! E aí pessoal, beleza? Dia 30 de setembro estarei lá em Cajati, no primeiro encontro de drones do Vale do Ribeira. Promovido pelo nosso amigo Douglas Márcio. E eu quero ver todo mundo lá. Vários amigos do YouTube estarão lá também. Então não perca por nada que vai estar muito massa esse evento. E garanta já o seu ingresso e o seu almoço. É, vai ter o almoção top lá, hein? O link está aqui embaixo na descrição. Não deixe de garantir o seu já. Nos vemos lá então? Combinado, hein? Valeu!